Então, uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo é o seguinte, isso aqui é o menu de pause, fora a estética do jogo, né, que eu acho bem bonita e os movimentos que são bem suaves, né, você pegar as armas e o menu das armas, então cada arma faz uma coisa. Então você pode ver que essa arma aqui, ela tem 20 de mãozinha, 81 de flechinha e 33 de escudo, o que significa que a manuseabilidade dela não é muito alta, é 20, então ela, ó, ela demora mais pra mirar. Se eu pego essa aqui que tem uma manuseabilidade de 93, ó, ela mira bem mais rápido. Então, essa arma aqui, ela é pra perfurar, ela é um precision arrow, você dá ela na olhota do inimigo, que no headshot ela faz um estrago muito grande, por isso que ela tem 81 de dano ali. Essa daqui, ela é uma arma boa pra tirar equipamento dos monstros, né, o que que significa tirar equipamento dos monstros? Por isso que ela tem aquele craquezinho ali no escudo, que dá 110. Esse jogo tem o lance que o plot do jogo é sobre máquinas que tem um formato de animal, como essas daqui, elas são um híbrido entre animal e uma máquina, né. E cada um desses, cada um dessas máquinas aqui, quando você escaneia ela pela primeira vez, você descobre que essa máquina, ela tem componentes e o loot dela, como você pode ver aqui. Então, essa máquina, essa é a máquina mais simples, é um watcher, é um monstro, né, um inimigo que fica rotacionando o mapa e tal, você mata. E aí, o que é legal é o seguinte, essa máquina aqui, eu aprendi a dar override nela. Então, eu consigo enfiar uma ferramenta que eu tenho nela, num slot dela, e converter ela, trazer ela pro meu lado. Então, ela, em vez de me atacar, ela fica como se fosse um companion meu e eu posso montar nesse companion. Eu já aprendi a dar override nessa máquina, tá vendo, override unlocked. Você, aparentemente, consegue dar override na maioria das máquinas. Então, por exemplo, esse broadhead aqui, que parece um touro, eu já dei override nele também, tá. Então, você consegue, você tá vendo essa máquina no mapa, você dá override e você usa ela como montaria. Isso é bem maneiro já. E a máquina luta por você também, então se você tiver um combate com outras máquinas ou com outros elementos do jogo, a máquina luta a seu favor. Então, por exemplo, o watcher. O watcher, ele tem o corpo e o olho. O olho é esse componente aqui, que se você acertar, faz grande dano. Então, você pega o precision arrow, você dá no olho e você vai dar muito dano nele. Tem o strider, por exemplo, ele se parece com um cavalo. E ele tem um blaze canister, que é um blaze storage canister. Shooting elemental canisters with elemental ammo triggers an explosion that will damage everything nearby. Shoot off these components to collect the resource inside. Então, aqui a gente tem duas coisas interessantes. Se você passar o mouse em cima, tá vendo aqui do blaze canister, Você vai ver que o blaze canister é esse cilindro preso atrás do animal. Podia dar pra rotacionar o modelo 3D dele aqui, seria bem maneiro. E esse daqui é a mountable. Então, se eu dou override, eu consigo montar nas costas dele. E aí, a fraqueza desse canister aqui é fogo e tear, que é aquele escudinho quebrado. Que é essa arma aqui. Essa arma, ela tem 110 de tear. Então, o que que acontece? Se eu vejo uma máquina dessa. Notebook, machine, catalog, strider. Se eu vejo uma máquina dessa e uso aquela arma e acerto aqui. Esse componente, ele se desmonta dessa máquina. Ele sai, você arranca esse componente. Entendeu? Nesse caso, esse componente é um componente que essa máquina tem. Que ele é desvantajoso pra máquina. Porque Se você Não Ele não pode ser usado pra te machucar. Sabe? Tem máquina, por exemplo Como Como pegar Vou pegar uma máquina mais complexa. Por exemplo Essa máquina Essa máquina aqui Rock Breaker O override tá locked E ele tem quatro componentes. Quando você passa o mouse em cima, você consegue ver. Então, aqui tem um braço que escava. Ele é uma máquina escavadora. Ela fica escavando coisa, né? Fuel sack E exhaust ports Essa daqui também não tem. Deixa eu pegar uma É que eu não desbloqueei todas, mas tem umas Por exemplo, essa daqui Essa aqui tem um cargo sack Que leva o Leva o combustível, né? Dela E ela tem um canister Que é um cilindro De Um cilindro que armazena Gelo E aqui Aqui na Na garganta dela, digamos assim, né? Tem um componente que atira Atira gelo Então, se você vê essa máquina Você pode usar Aquela sua arma Pra arrancar esse componente fora E essa máquina Ficar mais fraca Entendeu? Então, às vezes Você tá num Numa batalha E aí você vê Tipo, três tipos de máquina Sacou? Aí você tem que Cara, parar Estudar as máquinas E montar uma estratégia Pra ver qual arma você vai usar Qual máquina você vai atacar primeiro E qual parte da máquina Você vai atacar primeiro Sacou? Cara, isso gera um 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 É muito foda Além disso Quando você usa essa ferramenta aqui Você consegue ver Tipo, um raio-x Das máquinas E aí você consegue Fazer um highlight No percurso que a máquina Tá fazendo Se a máquina Tiver fazendo uma ronda E você consegue Colocar armadilhas Né? Pra Pra Aquela máquina Então, por exemplo Aqui eu tenho Uma armadilha de choque E uma armadilha de fogo Então eu consigo pegar A armadilha de fogo E colocar uma linha E aí quando a máquina Passar por aquela linha A armadilha explode Então se a máquina Tiver uma fraqueza Que é Uma armadilha Se a máquina Tiver uma fraqueza Por exemplo Essa daqui A fraqueza dessa máquina É gelo Se eu tiver uma armadilha De gelo Que Transforma uma nuvem De gelo Quando a armadilha É trigada É Eu consigo Tipo, já Danificar bastante Dessa máquina Então, se eu ver Uma máquina dessa O que eu faço É o seguinte Eu faço o raio-x Vejo o trajeto dela Coloco uma armadilha De gelo E aí eu vejo Se essa máquina Ela Ela ataca Usando algum Dos componentes Então ela tem um componente Que é um Chifre Que ela usa Para atacar Tá vendo Tem uma power cell Também Aí tem umas Observações interessantes Se você atirar Nessa power cell Aqui Que fica aqui Aqui em cima Tá vendo Aqui em cima Onde o mouse está Se você atirar Com uma flecha De choque Causa uma explosão Que eletrocuta Tudo ao redor Da área Então Você pode montar Uma estratégia Do tipo Você bota uma armadilha De freeze Aí quando Essa Esse bicho Estiver passando Perto de um outro Bicho Que esteja perto Da sua armadilha Usa uma flecha De choque Bem aqui em cima Entendeu Aí isso daí É capaz de detonar Esse bicho Já só Nessas duas Nesses dois movimentos Entendeu Essa máquina Ela tem Ela também Tem um componente Aqui Que se você Destruir Você desativa Os ataques De fogo Dessa máquina Cara Então assim Porra É Várias máquinas Você consegue Ver elas Tem uma máquina Especial Que é o Tall Neck Que são essas máquinas Aqui Que se você Conquista Essas máquinas Elas não atacam Mas elas tem um radar Como elas são altas Elas tem um radar Que você Se você Consegue trepar Nela lá em cima E E Talvez sei lá Desativar esse radar Ou conquistar essa máquina Você desbloqueia no mapa É que eu tô dentro de uma dungeon Então esse aqui é o mapa da dungeon Mas Você desbloqueia no mapa As coisas E aí o jogo tem inventário E crafting Você pode montar os próprios itens e tal E skill tree Então assim Pode parecer um pouco Overwhelming no começo Mas porra cara É um jogo Muito foda Muito foda Então assim Dada essa Mecânica básica Deixa eu dar uma jogadinha aqui Dentro dessa dungeon Pra você ver Algumas coisas Então Se eu ligo aqui O meu Esse componente Que tá na orelha dela Tá vendo É Eu consigo ver Algumas coisas Então Ele vai te dizer O jogo vai te dizendo Tipo Pra onde você tem que ir Pra onde você O que você tem que fazer Então Tô numa área aqui Muito perigosa Parece um escritório Especial e tal A música De tensão Aqui tem uma caixa Pra lutear Aí você acha Aqui ó Você acha Recursos Né Então é isso Depois eu vou fazer Um vídeo De uma batalha Pra mostrar pra você Tchau 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 Tchau